Fala galera do meu canal, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou estar trazendo um CS insanamente insano pra vocês Já vai se inscrevendo, deixando o like e compartilha com os amigos, hein doido? A top, se eu estiver jogando mal, porque eu não jogo há bastante tempo Aqui o meu celular estava sem bateria, eu não estava em um lugar que não pegava internet De estar a tropa, se eu estiver jogando mal De 18 Tem Tem Ave Maria tropa, esse aí já foi perdendo a cabeça Isso aí, hein Esse vídeo vai ter 24 horas, velho, porque eu não faço maquina nesse jogo Tropa Insanamente insano aqui com vocês Não estou jogando tão mal aqui Não estou jogando tão mal assim que eu estava pensando que isso aí era peito Tropa Mas tão insano Quatro tá aqui Primeira Ave Maria A panda loja foi perdendo a cabeça Olha só, pra vocês estão ouvindo aqui meu primo aqui falar Ó galera, esse aqui que estava falando era meu primo aqui, que começou a gravar vídeo agora, né Rafa? Já vai passando o canal dele, qual é o nome do teu canal, Rafa? Não, eu vou te ensinar depois eu vou publicar o vídeo Ó galera, ele já vai se inscrever no canal do meu primo aí Quando ele botar o meu primo aqui, quando ele botar o nome aqui dentro, eu consigo lembrar, eu falo aqui pra vocês Beleza? Ave Maria Só capa Só capa Ave Maria, doido Tá todo mundo perdendo a cabeça hoje Bom, Tropa Já vai se inscrevendo Deixa o like Não sei o que eu estou falando, já deixei Mas vamos lá, vamos bater aí Deixar muito like Porque talvez, Tropa Eu começo Só a trazer outros vídeos Em vez de Free Fire pra vocês Beleza? Já vai deixar nos comentários aí qual jogo você quer Se eu não tiver o jogo, daí eu instalo pra vocês, hein Capa de M500 Ave Maria, Tropa Tropa Que M500 é essa? Revelei minha ciência aí pra vocês Ah não Ei, sóler, Que bombiei, 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 bombiei Porque é muito ruim pra vocês trabajar junto com seus dois Trai o ort, olhaっていう Lambda nada estão te animando com seu parceiro E aí, future? É isso tem Ré, Maria, seu amigo Vamo ämã e M500 finaliza o cara aí tem minha tropa vamos lá o cara tá ruxando não vai ruxar não ativou o seu aloque eu nem sei porque eu tô falando baixo mas me desculpa eu falei muito baixo e o vídeo aí foi muito mal mesmo vamos ver ver daí o capa ai apelando o cara aí o cara matou o cara é bom o cara é bom eu espero que vocês compartilhe gostem desse vídeo que eu tô fazendo eu espero que vocês gostem do vídeo bastante tia já que se a gente ganha essa aqui no vídeo da pôco eu vou dar um corte corte aí tropa até até começar outra partida aí pegou um pistolinho veio na sks foi mal foi muito mal olha o cara lá tá tudo lá em cima eu vou ter que puxar na sks se cae se cae se cae se cae se que manja vamos lá é dessa vez eu não rajei a cabeça dessa banda lua ali se ela tem bala de doze ave maria doido ganhamos tropa eu vou dar um corte por aqui até como está na partida fui e aí galera voltei aqui com vocês vocês eu tava lá girando gastando meu ouro lá pra mim conseguir o bastão do milho porque eu ainda não tenho minha tropa vamo lá vamo fazer de tudo para ganhar essa parte primeiro também porque eu não posso ficar fio com vocês eu tenho que pegar logo o meu de menos CS esse tropa vamo lá tropa hoje o vídeo só vai durar dez minutinhos tem daí a noite eu faço um vídeo aí pra vocês de vinte minutos sei lá se não tiver assistindo no bruno que é com certeza eles vão assistir tentei um capa apelão demais ai não posso mais nem ficar feliz depois tapa ai né tropa pelo momento vem que eu fui finalizado o cara vai me salvar muito obrigado ai tropa vamo bater dois mil inscritos ai ou pelo menos dez inscritos ai de novo só voa só levo o capa 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 os caras ruxando que desgraça nossa tropa do céu meu deus tropa do céu vamos ver vamos lá vamos ver vamos lá vamos ver 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 a conta do cara é antigo olha a camiseta que ele ta eita se mandar emote vai ficar ruim pra nós vamos ver se dá pro cara tem sei lá qual passo mas é bem antigo esse passo sim vamo lá comprei tampo só comprei gel vamos lá que joga achando tá tropa vamo lá 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 se noi perder essa eu não pego o dima não e vou ficar com a mesma estrela e o vídeo vai ficar feio pra vocês né vamo tropa essa peça aqui a gente tem essa essa partida aqui pra ficar bonito pra vocês porque a outra não ganha de lavado esse aqui noi também tem que ganhar pra ficar bonito o vídeo pra vocês né olha o cara ali se subir o capa também seria bom nossa desesperado tô desesperado demais então bolo é 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 beleza o vídeo que já é só uma que o que lá não vai ficar ruim para mim eu acho que a gente vai e eu não chá não posso pegar ai nossa agora eu acho que o squad pelo amor se você vai levar o meu irmão que pode ficar feio não boa a eita pra vocês terem noção demora muito para editar um vídeo vamos lá vamos arrebentar a top eu já não tô usando mobizem eu já baixei outro aplicativo aqui que eu acho que é muito melhor que mobizem né rafa muito melhor que mobizem daí eu não sei o nome daí se tiver um canal no youtube usa esse aqui que eu não sei o nome mas pesquisa lá eu sou peito só vou dar peito só peito ai desgraça desgraça o cara ali é bom me salvar através do gel só pelo menos finalizando aqui ó mas 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 e aí 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 Cadê? Cadê o cara? Nossa, o amiguinho já viu Tirando qualquer coisa ou tá tirando o cara? Vamos ver Ave Maria Ó o gás vai me comer Ó o gás vindo comer Vamos lá Não Bobiei, bobiei Bobiei Nossa, que bebida Mosquei demais Eu acho que esse vídeo aqui vai bater Uns 20 minutos Da noite pra vocês vai ter que ser 10 10, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já vou aqui, já vou Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa Porque aquela partida eu não segurei a deda Que eu devia ter fazido Só pra mim tem uma noção Ah, já ruxaram então? Vamos ruxar também Que os caras já ruxaram Eu também vou ir Boa Boa Opa, opa Ah não, também tem umas coisas Vai finalizar Vai finalizar ainda Dá pra dar um ódio quando fica finalizando Dá dó Dá pra dar pra gravar assim Um vídeo de 20 minutos pra vocês Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver Eita Vou dar um corte aqui Vou dar um corte aqui até começar pra vocês Pra vocês Vocês Vou ter aqui Pra eu ficar meio parado Porque deu um treco aqui no vídeo Que 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 eu fui lá no negócio aqui Sei lá que que era Um negócio aqui Esse aqui do pincelzinho Daí deu ruim Se eu descer Seria bom, né? Ui Deixa eu olhar o peito Aí Vamos lá Foi Deu um bumbum Eita Nossa, eu quero fazer bonito aqui pra vocês Nossa, eu quero fazer muito merda Bom, pra eu ver o vídeo Eu quero aqui Pra vocês que vocês gostaram Falou, tchau Fui